Um bom dia pra vocês com esse sol. O solzinho tá muito forte. Eu tenho muita roupa pra recolher ainda. Do varal. Filho. Bom dia, pessoal. Olha como que tá belo, gente. Olha o tamanho dessa gachorra. Olha o tamanho, meu Deus do céu. É. O Daniel acabou de liberar ela lá de fora. Que ela estava lá de fora ainda. Cuidado, Bela. Cuidado. Onde você vai? Vai lavar a mãozinha e vem tomar seu leite. Esse sol, né, Bela? Tá muito sol. Tá muito sol, meu Deus. Tá muito sol. Tá muito sol, mãe. Tá muito sol. Oi. O que foi, Daniel? Tá muito sol. Se ela aproveita e vai na porta de plástico, ela vai na porta de plástico, ela vai, ela aproveita e vai no sol, ela só fica na porta de plástico. Tá muito sol. Tá muito sol ali. Eu não vou olhar. Ela gosta de fazer assim, ó. De fazer assim na barriga. É. Ela é folgadinha. Ela é folgadinha. Porque ela não gosta de mim, que eu faço. Gosta sim, filho. É que tem que fazer devagarinho. Ela é ciumenta. Ela é ciumenta. Ela é ciumenta. É. Faz aqui que eu faço aqui. Tá ficando muito grandona essa cachorra. É. Tá ficando muito grandona. Ó, tá meçando a perninha. É porque ela tem cósseca. Pronto. Agora deixa eu ir fazer minha... Tá ficando muito grandona essa cachorra. Tá ficando muito grande. Tá ficando muito grande. Tá ficando muito grande. Gente, acabei de ir lá, falou. Moça, agora eu vou fazer almoço, tá? Eu vou... Não vai dar pra mim gravar eu fazendo almoço porque o meu celular tá descarregando, tá? Então já já eu volto. Gente, já coloquei ali a panela de pressão, tá com carne. Aí eu fiz o arroz, tirei o feijão, tá ali, pra colocar depois. Enquanto faz aqui, eu vou fazer outras coisas. Eu tô meio que a gente fazendo aqui e ajudando o Daniel a fazer o dever. Olha, ele tá fazendo o deverzinho dele de casa. Ó, e daí eu tô meio que ajudando ali porque eu fiz ontem com ele, então ficou pra hoje. Aí eu tô meio que ajudando ele ali também, tá? E agora ele falta a outra página. Vamos lá, filha, fazer? Não, volta a outra página, não. Eu ainda não terminei de fazer essa. Então falta essa que vai, termina lá. Gente, já terminei o almoço. Aí o Daniel já praticamente almoçou. Eu só vou arrumar a lancheira dele. Eu vou mandar dinheiro pra ele comprar um bolo porque não tem nada nessa casa. A gente não fez mercado, não fez nada. Aí eu vou colocar. Tem bolacha de sal, mas ele não quer. E eu tenho que recolher aquela roupa. Tanto de roupa. Eu vou mostrar o almoço pra vocês depois, tá? Porque eu ainda vou servir meu prato. Vamos abrir a janela agora. Porque tem que abrir a janela depois que faz almoço. Porque essa janela entra muito bem. E o Daniel tá brincando nos meus... Nas minhas caixinhas que eu fiz, que eu ainda não coloquei na parede ainda. Olha lá. Tá brincando lá. Enquanto eu não coloco na parede, ele tá brincando. Ele já está pronto pra ir pra escola. E agora a salada tá aqui. Ele já almoçou. Deixou um restinho. A Bela tá aqui, ó. Em cima de mim, né, Bela? Né, Bela? Belinha, Bela, Bela, Bela. Belinha, Bela, 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 Bela. Belinha, Bela, 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 Bela. Não sei. O Elito já foi trabalhar. E eu vou... Acho que eu vou bordar um pouquinho de finelo. Porque eu lavei roupa ontem. Aí eu dei uma passada de pano na casa. Então hoje eu não vou mexer com casa, tá? Hoje foi só o almoço mesmo. Aí amanhã que vem água. Daí eu vou dar uma geralzinha nos banheiros. Né? Lavar os dois banheiros. E daí... É, como que fala? E daí eu passo um pano na casa. Porque acho que foi... Hoje é... Quarta-feira. Foi terça-feira. Eu limpei a casa. E dei umas arrumadas no banheiro. E o resto da casa... Eu passei aspirador. Porque como... É... Eu fiz os exames. E daí... Mais ou menos a otorrina, ela falou assim que... Que acha que eu tô com... Com alergia. É... Essa... Esse quadro que eu estava... Que eu estou ainda um pouco alérgica. Devido... A mudança. É... Esse clima nosso que tá bem difícil. Que tá bem difícil, né? E também... Tinta, né gente? Eu mexi com tinta, essas coisas. Então é... É isso. Então, por isso eu não tô muito... Varrendo uma casa. Eu... Que varrendo. Então eu... Eu fiz o que? Eu aspirei a casa inteira e passei um pano. Então não tá suja. E daí hoje eu vou fazer isso. Vou bordar o chinelo. Esse daqui... É o modelinho que a professora passou pra eu fazer. Ó. Fazendo. É a florzinha. Aí aqui é estilo uma folhinha, né? E eu já estou aqui. Eu ainda tenho que fazer o outro par ainda. E amanhã tem curso. Mas eu vou fazer só um pouco aí. Vou fazer o resto lá no curso. Eu tô fazendo as cores que... Que ela deu, né? Que tá aqui as pedraria. E... É assim. A gente tá aprendendo, né? Então... Vai ficando assim. Mas eu achei bem bonito. Mas não é um estilo que eu gosto muito, não. Como a gente lá, a gente aprende de tudo, né? Então... Tive que pegar pra fazer. Mas não é um estilo que eu curto muito, não. Fica bem delicadinho. Mas não é uma coisa que eu gosto muito, não. Tá? E agora eu vou ficar aqui bordando. Até dá hora de ir buscar o Daniel. E, gente, sério. Eu tô tomando um medicamento que me dá muito sono. Então, pra mim não dormir... Eu vou fazer isso, né? Bordar. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço isso aqui, tá? É bem facinho, tá? Então, é... Agora eu vou... Tipo, fiz a florzinha. Aí agora eu vou colocar aqui... Sete pedrinhas pretas. Vou costurar bem aqui na pontinha, ó. É bem delicado esse chinelo. Tô usando a linha 20, tá? Número 20 pra fazer. Ó. Aí agora eu vou subir a linha de novo. Aí agora eu vou começar a colocar... Essas amarelinhas pra imitar, que é a folhinha, tá? Então, agora eu vou colocar aqui três e daí eu vou acrescentar as amarelas. Três pretas. Amarela não, verde, gente. Três, seis. Aí agora eu vou pegar lá do outro lado. Ó, aí vai ficar aqui no meio. Aí agora eu vou... De novo. E vou colocar mais. Agora eu vou אזce. E esse? Amém. Ó, aí é só ir repetindo do jeito que tá aqui, você faz aqui e depois faz a florzinha. Aí agora eu vou fechar com um. Aí é só ir continuando aqui, ó. Agora eu vou colocar um, colocar três um lado, uma verdinha e as outras aqui. Aí eu vou fazendo isso aqui até fazer a florzinha. Ó, aí agora que eu fiz tudinho as folhinhas, às vezes não sai na mesma reta, mas tá bom, ó. Aqui, ó. É só repetir, tá? Aí agora eu vou fazer a florzinha. Eu vou fazer mais uma. Eu vou colocar aqui uma cor. Deixa eu ver que cor que eu vou fazer. Peraí. Deixa eu tirar esse papelzinho aqui. Eu vou fazer verde, eu não tinha feito ainda. Então eu vou pôr uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É feita com três, seis, sete. Feita com sete bolinhas. Aí, ó, aí você vai arrumar a linha aqui e vai passar por dentro de duas ou três. Passar por dentro de três. Eu vou puxar pra fazer a florzinha. Ó. Aí eu vou segurar aqui. Vou puxar aqui. Depois ela vai se ajeitando, tá? Aí eu vou prender ela bem aqui, ó. Vou segurar com o meu dedo. Difícil, gente, gravar porque isso aqui é uma coisa muito pequenininha, sabe? Aí eu vou passar aqui por dentro. E vou puxar aqui. Aí aqui a gente vai arrumando, ó, certinho. Aí, ó, já ficou florzinha. Deixa eu puxar aqui certinho. Acho que eu coloquei muito em cima. Ó. Acho que eu coloquei muito aqui em cima. Vou ter que voltar aqui. Não. Não. Tá certo. Ó. Aí agora eu vou voltar e vou passar por dentro de duas e vou colocar a pétala. É muito fina essa linha, daí embaraça qualquer coisa. Voltei aqui por dentro. Aí agora eu vou colocar a pétala branca. Quero uma branquinha, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Peguei uma pétala branca. E vou passar aqui por dentro de dois e costurar ali embaixo. Vou passar aqui por dentro de dois e vou voltar aqui, ó. O celular. O celular. E vou passar por aqui, ó. Difícil, gente, de gravar sozinha, não dá? Ainda mais aqui em cima. Eu tô fazendo em cima do sofá, não tô na mesa, né? Então... Ó, deixa eu puxar aqui. Olha só, e já ficou a florzinha. Se você quiser fazer só assim, é de uma cor só. Tipo assim, só preto e a florzinha também dá, tá? Que eu acho mais bonitinho do que assim. Faz só essas aqui, tipo preta ou vice-versa, e faz as florzinhas coloridas. Também fica legal. Aí agora eu vou voltar e começar a fazer tudo isso aqui de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, deu uma pausa aqui no chinelo. Ó, eu terminei esse aqui, todinho já, ó. Aí agora eu já tô fazendo esse, só que eu peguei pouca linha. Lá no curso eu trouxe pouca linha, ó. Aí já acabou. Só tem mais um pouquinho aqui, mas... Gente, aí embaraçou tudo, ó. Embaraçou tudo. Aí eu vou ver se eu consigo desembarassar pra eu continuar. Continuar, se não amanhã eu continuo lá no curso mesmo. Porque dá pra terminar lá. Agora eu dei uma pausa aqui, vou tomar um cafezinho, ó. Como sempre, né? Ó, não vou limpar a casa hoje, porque, ó, tá limpinho o chão, ó. Ó. Ai, não tá dando pra vocês verem, peraí. Tá limpinho, só aquela baguncinha ali, aquelas coisas do curso que eu tô fazendo. Ó, tá limpo o chão, não tá sujo. Certo? E daí, aqui na frente, aqui tem uma... Aquelas caixinhas que o Elton ainda não colocou. Porque como eu fiquei doente, então você sabe, né? Homem, se você não ficar em cima, eles não arrumam. E eu também nem fiquei em cima, porque ele tava bastante aterefado com as provas da faculdade, né? Então, não fiquei em cima pra colocar nada. E daí, essa semana aqui, ele coloca. Quando ele tiver um tempinho, ele coloca lá no banheiro pra eu. Ele vai furar lá no banheiro pra colocar lá pra, né? Dar fim logo nessas caixinhas. O Daniel tá brincando com elas ali no chão. E é isso. Eu vou ficar aqui, depois eu vou tentar desembaraçar aquele fio ali que tá tudo embaraçado. E depois buscar o Daniel. E vou comer uma banana, porque eu preciso ficar comendo de 3 em 3 horas. Porque eu perdi muito peso. Eu emagreci bastante. Então, eu preciso recuperar. Eu também não tô fazendo academia, porque como eu perdi bastante peso, então eu não quis. Eu vou voltar na hora que eu me sentir bem. Tá bom? Então, agora eu vou comer. Depois buscar o Daniel mais tarde. Ó, que eu já tinha arrumado, mas o Daniel já passou por aqui. Gente, arrumei uma briga com o Daniel. Eu arrumei essa cama, coloquei ela no meio. Ele viu, ele ficou muito brabo comigo, porque ele não quer a cama no meio. Ele quer a cama lá naquela janela por conta dele ver a Bela lá pela janela. Vocês acreditam? Ele ficou muito brabo, muito brabo comigo. E fez eu colocar a cama de volta. Ali tem um pijama espendurado dele, que ele colocou. Ali tem aquele quadro que eu ainda tenho que pintar. Pra eu poder colocar na sala. E ali tá aquela mochila velha que eu tenho que doar pra alguém. Então, o quartinho dele, gente, eu não fiz nenhuma mudança ainda. Por isso que eu nem tô mostrando pra não ficar, sabe? E tá tudo do mesmo jeito ainda. O baú tá ali, com os brinquedos. Eu não fiz nenhuma mudança ainda. Mas tá tudo muito limpinho. É isso que importa. E aqui, ó, corredorzinho. Aí aqui ainda tá essa caixa aqui ainda, que eu quero dar um fim nisso aqui. Que ele não tava nem usando mais. E é isso, gente. Agora eu vou lá buscar ele na escola. Vou colocar um short pro estúdio saia. Vou buscar ele na escola. Filha, sente a luz ali pra mãe. Gente, acabamos de chegar da escola do Daniel. Vamos comer o lanchinho, né? Temos que lembrar de comer, porque eu não posso ficar sem comer, gente. Essa vasilha não é própria pra colocar isso. Mas eu achei ela e coloquei aqui, tá? Desfarça. Geralmente eu coloco uma japa. O Daniel tá comendo chocolate, menos tá, filho? Porque eu tinha feito brigadeiro esses dias da noite. E daí sobrou e eu guardei na geladeira. E ele chegou, ele tá comendo. Já chega, só mais isso aí, tá? Ok? Cadê o meu brigadeiro? Aí. Brigadeiro de... Bolo! Não, sim. Brigadeiro de colher. É isso que você tá comendo. Hum? Brigadeiro de colher. É isso que você tá comendo. Pessoal, eu vi um vídeo de lá da Helena, que minha mãe tinha que eu gostar e eu também gosto. O Abel falando, né? É isso que eu tô comendo. É isso que eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. É isso que eu tô comendo. Hum. Chega. Pronto. Onde é esse chegado? Comer pão, né? Você não mostra esse colmeado? É a bela? Deixa a bela no chão, calma, pega-la Pega aqui, tá? Pira, não? Vai lá pra mão Vai lá pra mão Calor, né, bela? Tá calor, abafado Vou recolher a roupa agora Já vi, bela, agora Não põe ela aqui na mesa, não Vai pra lá com ela Ela vai querer pegar o pão Vai pra lá, vai Pronto, já vi, já dá pra ver Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau